Alô, cintão! Alô, cintão daí! Chegou a Sul Clemente! Chegou a Sul Clemente! Luba! Alô, cintão daí! Chegou a Sul Clemente! Achei uma Europa para o Cavalhão! Resulto Mundial, Sol Clemente! Chega mais, na Gênesia do Ojen da Carnaval, Batista Brasileira e Lugelia! Lula e Limpativa Piqueira, hoje vai de Calar! Relito para Minusas, São Dá! Remete a Netflix, não amadorna! Feita a sua filha, Renato Corona Se me tampa e o branco afineu Se recontou com essa festa a pontuar E foi lá no início da dor, no destino dação Seu coração, coração, e tudo isso nos resumir E nasce o valor, tudo nele, o cor Resultado, regras, o branco e o branco Renato, o campeão, e a graça, o dança, a massa, a vida Seu coração, o cliente, a gente vai só morrer Resultado, regras, o branco e o branco Renato, o senhor, o ganado, o sal E tem a vista grande vencedor Resultado, regras, o branco e o branco O professor, um dos campestes alegria Hoje, hoje, sua nossa destina aqui Rádio faster, em fluido de azul O mellan, sua festa, em fluido de azul Orels e a razão, o branco e o branco O钟, o branco e o branco e o branco Olarını está querendo dizer Vem pra festa, vem pra gente, é orgulho e brilho e brilho e brilho e brilho e brilho. Vem pra festa, vem pra gente, é orgulho e brilho e brilho e brilho e brilho e brilho e brilho e brilho. Vem pra festa, vem pra gente, é orgulho e brilho e brilho e brilho e brilho e brilho e brilho e brilho. Vem pra festa, vem pra gente, é orgulho e brilho 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 e br Suelhão já destino aqui O grito de razão Onde é que se abri É um beijo E sempre mais bonito É um beijo O seu brinco ainda vai bonito Todos querem a aplaudir É um beijo E sempre mais o brinco É um beijo O seu brinco ainda vai bonito Todos querem a aplaudir Vem que a fecha É um beijo É um beijo O seu brinco ainda vai bonito Talvez não vai bonito O seu brinco ainda vai bonito Quem gostou, bate palmas! Alô cê tuu! Sabu cair! Tchau, tchau.